O que são esses números e letras que tem no relatório do meu filho? O que isso quer dizer? Na área médica, usa-se muito o que nós chamamos de classificação internacional das doenças, o CID, que agora, em 2022, entra em vigor uma nova versão desse CID, dessa classificação internacional de doenças. O CID 11 vem com algumas novidades e atualizações a respeito do autismo. Antes, no CID anterior, a gente tinha a possibilidade de ter autismo ou de ter síndrome de Asperger, com classificações diferentes. Agora, todos os sintomas relacionados ao espectro autista vão ser englobados nos mesmos códigos. Para que servem esses códigos? Esses códigos servem para padronizar. Todo mundo da área médica que olhar o relatório através daquele código sabe exatamente o que a nossa criança tem. Então, para que todos possam agir da mesma maneira, ter a mesma conduta nos tratamentos, esse CID é utilizado. Ele também é importante, como está nos relatórios, para que as famílias possam buscar atendimentos terapêuticos, tanto na rede pública quanto nos convênios. E também para processos liminares judiciais, para reembolso dos tratamentos nas clínicas particulares. Sem esse laudo e sem esse código, a gente não consegue fazer muitas coisas. E só os médicos podem dar essa classificação. Algumas classificações são dadas pelo CID e outras pelo DSM, que é um outro manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Mas agora entra em vigor o novo CID com mudanças nessa classificação. Quais são as principais mudanças? Nós temos agora vários itens relacionados ao autismo. Esses itens são especificamente sobre deficiência intelectual associada aos sintomas do espectro autista, que nós já sabemos que são as dificuldades na comunicação social, as questões de repetição de movimentos ou interesses restritos e estereotipados. Esses são os sintomas de autismo. Uma alteração na socialização que pode vir com isolamento ou com falta de filtro. Pessoas que têm socialização, mas que não percebem as sutilezas e os toques no meio das entrelinhas das relações sociais e acabam não tendo tanto filtro social, acabam falando demais dos seus interesses e não percebendo quando são inadequadas para um grupo, para uma determinada situação ou grupo de pessoas. Então, esses sintomas do autismo, eles podem vir com deficiência intelectual associada, que são atrasos mentais. O que é isso? Dificuldade de aprender. Dificuldade de conseguir aprender as coisas e ter as mesmas ações, ter as mesmas aprendizadas, ou as mesmas condições, os mesmos repertórios de uma outra pessoa ou criança da mesma idade. E esses sintomas do autismo, além de poderem ter deficiência intelectual, eles podem ter também ou não prejuízos na linguagem funcional. O que é linguagem funcional? Linguagem funcional é falar, se comunicar com função. Então, algumas crianças, por exemplo, cantam músicas ou repetem palavras e frases, mas não usam essas palavras que sabem pronunciar para conversar, para perguntar coisas, para fazer comentários. Então, isso é uma linguagem não funcional. Então, o CID vem com a classificação desses sintomas do autismo com deficiência intelectual ou sem deficiência intelectual, com linguagem funcional preservada ou sem linguagem funcional preservada e tem algumas variações a partir disso. Então, o novo código é 6A02. 6A02, sempre que tiver esse código, estamos falando do espectro autista. Depois, vai ter um ponto, algum outro número. 6A02.24, algum outro número. Esse outro número que vai ser referente ao nível de deficiência intelectual ou não da criança e ao nível de prejuízo da linguagem ou não da criança. Como é que você acha que teu filho se encaixa nessas classificações? Você acha que ele tem deficiência intelectual associada? Tem dificuldade de aprender? Consegue acompanhar os pares da mesma idade? Seu filho, você acha que tem linguagem prejudicada? Que nível? Ele fala? Ele tem dificuldades leves, graves? Coloca aqui nos comentários do canal para que a gente possa trocar informações. E não esquece de curtir esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.